Portal Forrozão do Madeira Associação especial às minhas fã-clube Bora mestre, dormindo! Diferente! O chás do verão Ela durmiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo contigo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo contigo A noite inteira Não mandarei cinza de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo contigo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira Abração especial Moçada Gelsi agora Portal Corrosão do Madeira Obrigado 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 E com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais pra que eu fique encostado E com esse som aqui eu já fico arretado Ele é quente demais, mas quando eu não fico encostado Eu vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão Vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão Alô, meu amigo! Jacaré! Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais pra que eu fique encostado Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais, mas quando eu não fico encostado Eu vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão Vou de mansinho a procurar De uma garotinha cheirosa e assanhadinha Isso é pra girar no salão É Riachuelo ao vivo! Vamos assim, ó Portal Forrazão do Madeira Vem curtir pro meu boteco Você tá curtindo a merda do show, hein? O melhor do fome A máquina de tocar Vem estúdio, gravando tudo, ao vivo Manicoré, Amazonas Só os inicial Você é tudo pra mim É meu tudo o meu mundo e fim Só você que me faz mais feliz Amor, te amo demais E és minha vida e eu sou todo seu Por favor, não me deixe jamais E eu te quero Te quero, não posso te perder Solidão é peso para mim Eu não consigo viver longe, viver longe de você Não me deixe jamais Você é tudo para mim Passando noites acordado Pensando e sonhando com você Essa solidão feita, só me faz enlouquecer Passando noites acordado Pensando e sonhando com você Quando está sofrendo Vem correndo Vem me ver 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 Você é tudo pra mim É meu mundo e é meu mundo e é meu mundo e eu sou todo seu Por favor, não me deixe jamais E eu te quero Te quero, não posso te perder Não posso te perder A solidão é peso para mim Eu não consigo viver longe, viver longe de você Não me deixe jamais Você é tudo para mim Só pra curtir e dançar Ao futuro Ao futuro Porta o rodão do Madeira Vamos nessa forró, meus irmãos Serra, isso é o nosso agora vivo Alô, meu patrão Ricardinho Alô, meu patrão filhão Melhor mais tantinho aí o Caré mandando presente, hein? Vamos lá! Alegria está no mar Sinta, ame, pode se levantar Sinta, ame, pode se levantar o sol Sinta, ame, pode se levantar o sol Alegria está no mar Alegria está no ar O pai do X O canotinho é ser brilhante 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 Segura, ame, pode se levantar o canotinho é ser brilhante 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 Vem que eu vou ser teu papai e você é meu neném Vem provocando o bem Vem que eu vou ser teu papai e você é meu neném E vem sentado, vem, vem provocando o bem Vem comigo, senhor! Somado! Baco, estrela do mar, meu patrão Mauro Vou de camada, vai amor, minha garada de tapilé Pinto de ouro em um braço, arrudeado de mulher Ferrari, moca, vazaque, faz as gatinhas pirar As novinhas eu alqueço, quando eu chego pra gastar Fim de semana em alto mar, passeia de jet ski A mulherada tá fazendo fila pra me consumir Me chamam de patrão, me chamam de gostoso Tomando-se a dor, com todo poderoso Vem da rola de lancha, no avião, vem pra cá Senta, 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 senta no colinho Me chamam de patrão, me chamam de gostoso Tomando-se a dor, com todo poderoso Vem da rola de lancha, no avião, vem pra cá Senta, 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 senta no colinho Vem provocando o bem, vem sentando o bem Vem com teu papai E você é meu neném Vem provocando o bem, vem sentando o bem Vem que eu vou ser teu papai e você é meu neném Vem provocando, vem, vem sentando, vem Vem que eu vou ser teu papai e você é meu neném Vem provocando, vem, vem sentando, vem Vem que eu vou ser teu papai e você é meu neném Sucesso pra galera com ti Portal Rosão do Madeira Porque aqui dentro não podemos bloquear nossos caminhos Você descobrirá que nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas agora não dá mais Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só em pegar-se Esse planeta de cores Alô, Martião! Ei, não deixa como está Pra ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde E a vida desfez pra nós Mas, se agora não dá mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo contando a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Você descobrirá que nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só em pegar-se Esse planeta de cores Mas, por que não vê? O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só em pegar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Nosso amor Na, na-na-na-na-na-na Na, na-na-na-na-na 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 Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se, esse planeta de cores Tudo começou naquela festa, você me tirou para a dança Sente teu corpo no meu balão, meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Me envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remece, seu corpo e dança Mexe, remece, balança, quero ver tu balançar Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Tudo começou naquela festa, você me tirou para a dança Sente teu corpo no meu balão, meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Me envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remece, seu corpo e dança Mexe, remece, balança, quero ver tu balançar Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Seu amor, você pode ser o granhão Você pode ser tudo bom, você pode ser o cara Mas pra me conquistar, você tem que rebolar Ao vivo Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Pra me conquistar, você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que zoar Pra me conquistar, você tem que rebolar Vai! Nossa, o inglês! Portal Forazão do Madeira Mata um gosto de fruta Que deixasse na minha boca Ai, que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente Com o seu corpo grande Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Lidar na sua cama Acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Bota um gosto de fruta e deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente O seu corpo fundi Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo Foi muito bacana, quero outra vez contigo Deitar na sua cama, acordar te ver sorrindo Dizendo que me lembra Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Portal Forrozão do Madeira Eita Forrozão! Eu preciso te dizer Eu só quero fazer um love com você Nós dois, em busca do prazer Eu só quero fazer um love com você Sola, 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 sola Tola, sola, sal, sola Eu só quero fazer Salam, salam, eu já vi com você Salam, salam, eu já vi com você Salam, salam, eu já vi com você Só quero fazer Eu preciso te dizer Só quero fazer Um love com você Nós dois Em busca do prazer Eu só quero fazer Um love com você Eu preciso te dizer Eu só quero fazer Um love com você Nós dois Em busca do prazer Eu só quero fazer Um love com você Só lá, só lá Eu só quero fazer Só lá, só lá Eu só quero fazer Com você Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser E por que você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou Não acreditava que eu sempre estava só E esse papo sobre mim Não tem fundamento Decida um tempo e vem recomeçar E com as minhas fantasias Quero te amar Que vai ser feliz ao meu lado Eu amo você Meu amor Quem sabe que eu tô me gostinho Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só seu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só seu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu vou ser sempre seu Eu juro Eu vou ser sempre seu Portal Forrózão do Madeira Agora pra cantar comigo Vou chamar meu amigo Manelzinho Chega mais! Beijo de logo Banda Shop do Forró As meninas estão loucas na balada Alô DJ Aumente o som A festa tá bombando E tem mulher dançando Alô Gasson Bota mais um litro Hoje eu vou me dar bem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapa esquentou O bicho vai pegar É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um litro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um litro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um litro na boca As meninas estão loucas na balada Alô DJ Alô DJ Aumente o som Aê E a festa tá bombando E tem mulher gostando Alô Gasson Bota mais um litro Aê Hoje eu vou me dar bem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrebentar A chapa esquentou O bicho vai pegar É só chegar e beijar Elas tão loucas Dançando em cima da mesa Virando um litro na boca É só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca, é só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca, é só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca Isso é participação especial da Big Panda As meninas estão loucas na balada Alô DJ, aumente o som, aê E a festa tá bombando, e tem mulher dançando Alô garçom, bota mais um litro, aê Hoje eu vou me dar bem, não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrebentar, a chapa esquentou e o bicho vai pegar É só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca, é só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca, é só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca, é só chegar e beijar Elas tão loucas, dançando em cima da mesa Virando um litro na boca Valeu meu parceiro Gernaldo pela participação, hein? The Shop do Forró, volume 7 pra galera curtir Valeu! Portal Forrozão do Madeira Eita, rola na rocha! Vem dançar comigo, senhor! Eu fui ler e sei que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando do álcool Com som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é mato Coração em pedaço Me desculpa por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando do álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sentimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Coração em pedaço Essa é do meu amigo Bastião, hein? Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tripestava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de um alguém Nem sequer ouviu a palavra Não era carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao haver Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Nunca teve amor Não sentiu o calor de um alguém Nem sequer ouviu a palavra Não era carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao haver Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai Alô Cleus De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Porta alvoração do Madeira Vem pro meu boteco O Tia Mércio Show Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Mentira o cheiro dela Que eu já nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me assona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Que eu já nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me assona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Portal Vozão do Madeira Sucesso Eu vou dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga Sentimento mais, graça e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Nunca duvide nunca que eu amo você A sorte de amor, ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora você é pra valer Agora você é pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora você é pra valer E agora você é pra valer Eu vou dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Vou perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga Sentimento mais, graça e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Nunca duvide nunca que eu amo você A sorte de amor, ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta